Olá, gente, eu tô muito feliz de estar aqui na Uptv com um novo cenário, tudo novo, tudo lindo. Nossa, eu tô emocionada, emocionada mesmo de estar aqui e apresentar pra você o programa Ajuda Emocional. Esse programa já tá aqui na Uptv faz muito tempo e é com imensa alegria e com muito, mas muito prazer que eu apresento esse programa, que é um programa feito por você e pra você. E o objetivo desse programa é fazer o quê? Mostrar caminhos pra que você possa resolver o seu problema. E eu sou Olga Tessari, psicóloga, estou na área há mais de 30 anos e muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento e da minha experiência, pra que você possa ter uma vida plena e muito, mas muito mais feliz. Que cada dia seja mais feliz do que o dia anterior. Isso é o que importa, isso é o que nos faz feliz. Então, já que você está aí, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, sabe qual é o tema de hoje? O tema de hoje é ciúme. Você sente ciúme? Você sente ciúme dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho? Enfim, em algum momento da sua vida, você já sofreu com ciúme? Então, se você faz parte desse grupo enorme de pessoas que já sofreu ou ainda sofre com ciúme, participe. Escreva aí do ladinho, tem um formulário, coloque a sua dúvida. O computador está aqui, ligadinho, para responder a sua dúvida. Então, participe, dê a sua opinião, fale sobre o novo cenário aqui da Uptv. Está tudo de bom aqui, gente. Vamos participar, ok? E eu estou aqui para falar sobre ciúme, como eu disse. E ciúme, o que é ciúme? Ciúme é uma coisa, tem gente que fala ciúmes, não é ciúmes, é ciúme. É um sentimento, é um sentimento de posse, é um sentimento que traz muito sofrimento, que traz muitos problemas na vida de muita, mas muita, muita gente, né? E aí você pode me perguntar, ué, mas uma pitadinha de ciúme é legal? Todo mundo fala que ciúme é a representação do amor. Ah, e se fulano não sente nenhum ciúme de mim, é porque ele não gosta de mim. Não tem nada a ver, gente. Sentir ciúme, você sente ciúme daquilo que você sente como sua posse. E nós não somos donos de ninguém, né? Você não é dono de ninguém, eu não sou dona de ninguém e ninguém é dono de ninguém. Então, por que a gente fica querendo ter a posse de uma pessoa, querendo transformar essa pessoa naquilo que nós queremos que ela seja? Não dá, né? Mas uma pitadinha de ciúme é boa? Não, não é, gente, não é. De vez em quando, é óbvio que se a gente tem uma pessoa que a gente ama e que a gente quer muito bem, nós temos medo de perder essa pessoa. É natural, né? Ninguém quer perder as pessoas que ama. E aí a gente pode ficar um pouquinho inseguro e demonstrar essa insegurança através do ciúme, né? É necessário sentir ciúme numa relação conjugal? Não, necessariamente. Por quê? Porque o ciúme, gente, ele na verdade só traz sofrimento e sofrimento e sofrimento. Esse é o problema. Quando é que o ciúme deixa de ser normal e se torna um problema? É isso que a gente vai falar aqui no programa hoje. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar e preste atenção que você vai terminar o programa sabendo um pouco mais sobre o que é o ciúme, ok? Mas como que a gente avalia o amor de uma pessoa se não for através do ciúme? E quem disse que você precisa avaliar o amor? Ah, se ele não sente ciúme, ele não gosta de mim. Mentira! Você percebe o amor do outro pelo cuidado que o outro tem por você, pelo carinho que a pessoa tem por você, pela atenção que a pessoa dá pra você e não necessariamente provocando cenas de ciúme, certo? Então, na verdade, eu penso assim, nós deveríamos medir o grau do amor que a pessoa tem por nós e não do ciúme que ela sente por nós. Porque se eu estou com uma pessoa que sente ciúme de mim, eu começo a ficar desconfiada. Eu falo, peraí, essa pessoa está querendo se apropriar de mim, está querendo ser dona de mim e dona de mim sou eu, não é? Pensem nisso. Se você tem alguma dúvida, escreva aí a sua dúvida, eu estou aqui pra responder, ok? Então, vamos definir melhor o que é o ciúme. O ciúme é um conjunto de emoções causado por alguma ameaça, né? A estabilidade de um casal, a qualidade de um relacionamento íntimo. E toda vez que você sente, né, que pode acontecer uma ameaça, então, por exemplo, né, eu estou no bar com meu namorado e de repente aparece uma moça bonitona, gostosona, maravilhosa, linda de morrer, ele olha pra ela. Pronto, eu já fico insegura. Eu falo, ai meu Deus, ele está olhando pra ela, né, eu acho que ele se interessou por ela. Olha o pensamento, olha o pensamento. Ele simplesmente olhou porque ela é bonita, assim como eu também vou olhar um homem bonito que vai passar. E isso não quer dizer que eu deixei de amar a pessoa que está comigo ou que eu vou me interessar mais pela outra pessoa e largar a pessoa amada de lado. Não tem nada a ver, né? Só que uma pessoa que é insegura e cheia de medos vai ficar com medo desse, do amor dela olhar pra essa pessoa. Então ela já começa, o que você está olhando? O que você está fazendo? Para com isso. Onde já se viu uma coisa dessas? Você não tem que olhar mulher nenhuma, você tem que olhar pra mim. Se depender daquelas pessoas mais ciumentas, o namorado, a namorada sai com cabresto. Sabe aquele cabresto, assim, que você não pode olhar pra lado nenhum? Eu tenho no meu consultório pessoas que vêm e que dizem assim, gente, eu não posso sair com ela, eu prefiro ficar dentro da casa dela, no quarto dela, nem na sala com outras visitas, porque ela fica reclamando, ela acha que eu estou dando atenção pra todo mundo e não estou dando atenção pra ela. E aí, o que que acontece? A pessoa ciumenta começa a colaborar pra quê? Pra que você se afaste dos amigos, se afaste da sua vida social, se afaste de uma série de coisas que te fazem bem. Por quê? Porque ela quer você só pra ela. Esse é o grande problema da pessoa ciumenta. Ela quer que você viva em função dela e de mais ninguém. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá pra gente viver em função de alguém. O problema é que a pessoa ciumenta, ela abre mão da vida dela, ela vive em função da pessoa que ela ama, ela deixa de sair com os amigos. Então, por exemplo, se o namorado chega pra ela e diz assim, olha, surgiu um programa legal agora à noite, vamos sair? Ela já tinha compromisso, ela já tinha marcado com as amigas, ela tinha aula, ela ia fazer uma prova na faculdade, ou seja, ela tinha um monte de coisas importantes pra fazer, mas ela abre mão de tudo, só pra sair com ele. E aí ela acha que ele tem que fazer a mesma coisa. Então, já que ela abre mão de tudo pra estar com ele, ela pensa, ele também tem que abrir mão das coisas dele pra ficar comigo. E tá errado. Por quê? Porque os homens, nesse sentido, né, e eu tiro o chapéu pra eles, eles são muito mais independentes do que as mulheres. Por quê? Eles fazem aquilo que eles querem fazer. Então, ah, hoje à noite eu vou encontrar com os meus amigos pra gente discutir a partida de futebol de ontem, que foi um horror, aquele juiz roubou, não sei o quê. Por mais que você diga pra ele, ah, eu quero que você fique comigo. Não, não dá, eu já combinei com os meus amigos. Ah, mas vocês vão ficar conversando sobre futebol. E daí? Você pode achar que não tem graça nenhuma falar de futebol, mas pra ele isso é importante. E em sendo importante, ele não vai abrir mão do jogo dele, do encontro dele pra falar de futebol, só porque você quer ficar com ele. E outra, ele sabe que você está na vida dele, ele sabe que se ele não te ver hoje, ele vai te ver amanhã, depois de amanhã, em um outro dia qualquer. Então, qual é o problema dele estar com os amigos dele hoje? Mas a pessoa ciumenta não aceita isso de forma alguma. Esse é o grande problema da pessoa ciumenta. Ela não quer que a pessoa amada tenha a vida própria. Triste, né? Muito triste. Mas, enfim, a pessoa ciumenta sempre vê ameaça, muitas vezes, onde não existe ameaça. A pessoa ciumenta sempre acha que existe uma pessoa rival real ou imaginária. Se não existe uma pessoa real, ela acredita que essa pessoa vai aparecer. Em algum momento, essa pessoa rival vai aparecer e vai roubar a pessoa amada dela. E ela age no sentido de tirar todos os riscos que podem fazer com que ela perca a pessoa amada. Então, uma das atitudes muito comuns da pessoa ciumenta, e a gente percebe pelo pensamento que ela tem. Então, você pega uma pessoa ciumenta, ela tem uma imaginação extremamente fértil, extremamente criativa. Ela mistura a imaginação com fantasia. E ela tem crenças e é uma certeza tão grande de que vai acontecer alguma coisa. E é interessante, né? Porque a pessoa ciumenta, ela fecha o olho, ela começa a imaginar, imaginar, imaginar. Quando ela abre o olho, ela tem certeza de que aquela história que ela criou é verdadeira. Por quê? Porque é uma história tão perfeita, com começo, meio e fim, que ela diz assim, ah, não, eu acredito, tenho certeza que isso vai acontecer. E aí ela age pensando que aquilo vai acontecer. Só que aí eu pergunto, uma pessoa ciumenta, ela é evidente? Ela tem poderes paranormais para prever o futuro? E quem foi que disse que o que ela pensou e imaginou é o que realmente vai acontecer? Está aí uma coisa para pensar. E aí, muitas vezes, as dúvidas que ela tem, ela vai aumentando, 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 supervalorizando. Então, por exemplo, aquela história do namorado que diz assim, olha, eu vou entrar numa reunião agora, mas a reunião deve durar em torno de uma hora, ok? Daqui uma hora eu volto a ligar o celular, porque eu não posso deixar o celular ligado durante a reunião, ok? Aí ela está lá no relógio, contando os minutos para dar uma hora. Deu uma hora, em ponto, ela liga para ele, o celular está desligado. Uma hora e cinco, ela liga, está desligado. Uma hora e dez, ela liga e o celular está desligado. Ela começa a entrar em pânico. Aí, se ela tiver o telefone da empresa, ela vai ligar na empresa. Poxa, por que fulano não atende o celular? Por que fulano não ligou o celular novamente? Veja, ele está trabalhando. De repente, a reunião se estendeu. De repente, ele ficou conversando lá sobre algum projeto, alguma coisa. Mas não. Se ele combinou com ela uma determinada coisa, ele tem que cumprir. E ai dele se não ligar logo esse celular. E ai dele se ele não atender o celular todas as vezes que ela ligar. Ela vai ficar uma fera. Uma fera. Por quê? Porque ele tem que estar à disposição dela o tempo todo. Olha que absurdo. Mas, enfim. Uma das grandes características da pessoa ciumenta é que ela está sempre verificando onde a pessoa está. Com quem ela está. Será que ela está onde ela falou que ela ia estar? Então, ela começa a vigiar. Ela começa a ligar para os lugares. Ela começa a pedir para muitos amigos irem atrás para ver se o namorado ou a namorada está lá no lugar que disse que ia estar. Costuma ouvir telefonemas. Então, por exemplo, às vezes você quer conversar de uma forma mais privada com alguém. Por exemplo, você está sentado na sala assistindo TV com alguém. É natural. Se o telefone toca, você não quer atrapalhar o programa da pessoa que está do seu lado. Você se levanta e vai atender o telefone em outro lugar. A pessoa ciumenta. Olha. Abaixa o volume da televisão. E se ela não consegue ouvir, ela vai atrás. Ela vai atrás. Sabe aquela história do copo que você coloca na parede para você ouvir? É bem capaz dela fazer isso. De colocar o copo e ficar ouvindo. E como ela só está ouvindo a história do lado de cá, ela não sabe quem está do lado de lá. Se esse namorado começar a mandar beijinho, se ele for carinhoso, se ele for cheio de dengos com a pessoa com quem ele está falando, nossa, pronto, a noite acabou. Vira guerra, vira confusão. Com quem você estava falando? Quem era essa pessoa? Por que você tratou ela desse jeito? Onde já se viu uma coisa dessa? Outra coisa é o Facebook. O Facebook, as redes sociais. Todo mundo nas redes sociais tem o hábito de mandar beijo, de falar que você está linda, maravilhosa, está bonita, gostosa, etc. Isso é normal. Digamos, é a linguagem do Facebook. Mas os ciumentos não acreditam nisso. Que história é essa de mandar beijinho? Quem é essa fulana que você fica mandando beijinho? Quem é esse cicrano que você fala? Oi, amor. Como assim, amor? Amor sou eu. E aí começam as confusões, começam as brigas, começam as discussões. Por causa de quê? De nada. Eu mesma no Facebook eu recebo mensagens de gente do mundo inteiro. E tem gente que vai lá e me elogia, me acha bonita, etc. E aí? Se o meu namorado ver aquilo, vai achar que eu estou de caso com alguém? Por quê? Por quê? Só porque uma pessoa me elogiou, uma pessoa está me paparicando, me tratando bem? Ué! Que bom, né? Isso faz bem para o ego. Qual é a mulher que não gosta de ser elogiada e paparicada? Isso não quer dizer que eu estou dando bola. Agora, se eu tenho um namorado ciumento, o que ele vai dizer? É! Você fica aí de conversinha com esse povo, você fica dando corda para esse povo, aposto que você já passou o seu telefone, aposto que você conversa com eles na hora que eu não estou por perto, e começa a confusão. A pessoa ciumenta vê ameaça em tudo que é lugar, até onde não existe. Não é incrível? É impressionante isso, gente. E é interessante que o ciumento, muitas vezes, ele até acha que é ridículo o que ele está fazendo, mas ele não consegue parar. Esse é o grande problema. E aí, eu tenho vários relatos de pessoas ciumentas, que costumam entrar em contato comigo, seja pela internet, seja no meu consultório, e eu vou contar alguns casos aqui para vocês, para vocês entenderem melhor o que se passa. Como eu falei agora há pouco no exemplo, tem uma pessoa dizendo aqui, sou muito ciumenta e não consigo me controlar. Eu fico louca se ele demora cinco minutos para chegar. Gente, cinco minutos para chegar e você já fica louca? O que é isso? Numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem um trânsito maluco, às vezes eu levo da minha casa para o consultório 15 minutos, às vezes eu levo meia hora, já aconteceu de levar uma hora. Depende muito do trânsito, se está chovendo, se teve um acidente, enfim, se eu combino com alguém, olha, eu vou chegar aí em meia hora, eu tento sair até mais cedo para poder chegar, mas mesmo assim, muitas vezes eu não consigo chegar e a culpa nem é minha, porque eu saí adiantada, mas aconteceu algum problema no meio do caminho, só que a pessoa ciumenta, não quer saber não. Azar seu, como assim, trânsito? Não, mas eu vi na televisão que não tinha trânsito, mas eu não passei naquela rua que passou na televisão. Ai, que rua que você foi? E por que você foi para aquela rua? E por que você não foi pela outra rua? E onde já se viu? E começa a implicar, implicar. Ela quer acompanhar todos os passos da pessoa amada. É impressionante. Para você ter uma ideia, tem uma outra pessoa que disse aqui, vejo coisas onde não tem. O meu marido até fala que eu devia fazer novela, porque as pessoas ciumentas, elas são extremamente dramáticas. E elas criam uma história com um monte de conteúdos. Se elas fizessem teatro, novela, elas iam ganhar dinheiro, quem sabe até um Oscar, porque elas interpretam muito bem esse papel dramático que elas criam, né? E a pessoa ciumenta, ela também é muito desconfiada, né? Ela fala assim, ah, onde já se viu? Você chegou atrasado? Eu tenho certeza que você chegou atrasado porque você parou em algum lugar. Não, eu não parou em lugar nenhum. O trânsito que estava ruim. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, você deve ter conversado com fulano. Ah, você deve ter encontrado ciclano. Ah, você deve ter feito isso ou aquilo, lá, lá, lá. Ela sempre acha que ela tem razão. Ela sempre considera que ela sabe o que o outro estava fazendo e por que o outro atrasou. Incrível isso, né? Poderes paranormais, né? Não sei. E aí, outra coisa, né? A mulher disse assim, eu sou muito desconfiada, mas tem coisas que eu vejo e ele fala que eu estou louca. Será que eu estou mesmo? Gente, vamos parar um pouquinho para refletir sobre uma questão. Muitas vezes, quando o homem te chama de louca, é porque você tem razão. A verdade é essa. Você tem razão naquilo que você está dizendo e ele está querendo te desestabilizar. Porque quando ele te chama de louca, você fica nervosa, você fica irritada e aí você sai do foco do assunto que estava sendo conversado e para ele está ótimo. Então, assim, quando um homem chama você de louca, ah, você está louca? Imagina, onde já se viu uma coisa dessa? Aí pode ter coisas. Mas veja, eu não disse em 100% dos casos. Existem casos em que realmente o que você está fazendo é loucura. O que você está pensando é loucura total. Mas, em muitos casos, quando um homem te chama de louca, principalmente quando você está com os fatos comprovados, porque veja bem, a pessoa ciumenta, ela inventa tudo aqui. Então, está tudo na cabeça dela, ela não tem nenhuma comprovação real, mas ela acredita que é verdade o que ela está pensando. Isso é loucura, porque o que você imaginou não necessariamente é verdade. Agora, se você tem fatos concretos que te mostram que você realmente tem razão naquilo que você está dizendo e a pessoa te chama de louca, então louca é ela. Ela está querendo te desestabilizar. Então, aí, ao invés de você se irritar porque a pessoa está te chamando de louca, você vira para ela e diz assim, ah, você acha que eu sou louca? Quer dizer que todas essas provas aqui não querem dizer absolutamente nada? Que tudo isso aqui é loucura? Que tudo isso aqui é mentira? Aliás, outro dia eu vou fazer um programa só sobre mentira, porque o que acontece muitas vezes com a pessoa ciumenta é que ela vigia tanto, cuida tanto, se preocupa tanto que muitas vezes a pessoa que é alvo do ciúme, ela precisa mentir para poder ficar em paz. Então, por exemplo, aquela mentira super comum. Ai, amor, eu vou ficar fazendo hora extra no trabalho hoje. Ah, tadinho de você, você vai trabalhar até mais tarde. Ah, coitado, você nem vai jantar. Mas olha, amor, quando você chega em casa, a jantinha vai estar quentinha esperando por você, viu? Legal. Agora, se ele disser, amor, olha, eu vou sair do trabalho, eu vou passar lá no bar encontrar a minha turma, porque a gente precisa discutir o futebol de ontem, como eu falei agora há pouco. Para quê? Como assim? Você vai encontrar aquele bando dividido, de bêbado, para ficar falando de futebol e eu aqui sozinha, linda e maravilhosa, esperando por você e você lá com aquele bando de barbado? Ah, não, não acredito. Aí começa a falar, 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 falar. Olha que interessante. Ou seja, se ele fala a verdade, ele gera uma confusão. Se ele fala uma mentira, ainda recebe carinho e mimo. Ela fica esperando por ele cheirosinha com a jantinha quentinha. O que ele prefere? Mentir. Ah, mas ele é um cara que não presta? Não. Ele é obrigado a mentir justamente para quê? Para ela não ficar arrumando confusão. Porque cansa, gente. Tudo aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer, a pessoa ficar implicando, ficar pegando no seu pé, ficar reclamando, é horrível. É horrível. Precisa amar muito, muito, muito para suportar uma pessoa ciumenta. Essa é a verdade. Então, se você tem crises de ciúmes aí, está na hora de você repensar um pouquinho. Se vale a pena ter tanto ciúme, será que você confia mesmo na pessoa que está com você? E se você não confia na pessoa que você está com você, você está com ela para quê? Me fala. Eu não vejo sentido, porque amor, relacionamento, é confiança. Você conhece uma pessoa, você se apaixona por ela, você passa a conviver com ela e você deve dar um crédito de confiança para ela. até que, digamos, ela faça você perder a confiança. Você não pode se relacionar com uma pessoa baseada na desconfiança, achando que a qualquer momento ela vai te trair, vai te enganar, vai te largar. Então, nem começa um relacionamento. E se você está com uma pessoa que você, digamos, acredita que essa pessoa não é confiável, que essa pessoa realmente é uma pessoa galinha, é uma pessoa que sai com todo mundo, é uma pessoa que some, que, enfim, uma pessoa que não é confiável nem para você, nem para outras pessoas, você está fazendo o que com ela? Me fala. Está fazendo o que? É melhor você ficar sozinha. Ou por quê? Porque se você fica com uma pessoa que você não confia, o resultado não é legal. é sofrimento na certa. Ah, mas eu confiava na pessoa e um dia ela me traiu, ela me enganou, ela mentiu e eu descobri a mentira. E agora eu não vou mais confiar nela de forma alguma. Para. Espera aí. Ela mentiu para você. Ela fez você perder a confiança nela. Tá. Mas para para pensar. Por que ela mentiu? O que levou ela a mentir, ocultar, enganar? Por que ela agiu daquela forma? Você não parou para pensar por quê? Tente entender por que ela agiu daquela forma. Não leve os fatos tão a ferro e fogo. Procure sempre entender o que aconteceu. Por que a pessoa agiu como agiu? E se você realmente chegar à conclusão de que ela agiu de caso pensado mesmo para mentir, para enganar, para te iludir, será que vale a pena dar uma chance para ela ou não? Se você considerar que vale a pena dar uma chance, vira essa página e segue em frente. Porque se você ficar trazendo toda hora o que aconteceu, a pessoa não vai aguentar. Tá? Pense nisso. Outro dia a gente faz um programa só sobre traições, mentiras, para a gente poder abordar melhor esse assunto. Mas por enquanto, vamos voltar aqui para falar sobre ciúme. E olha aí que legal, estão chegando mensagens, que bacana. Vamos ver aqui quem está mandando a mensagem. Meu nome é... Opa, não consigo... Ah, meu nome é Leila. Como você vê o relacionamento que se inicia pelo Facebook? É confiável? A Leila Ferreira está falando do Rio de Janeiro. Leila, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Leila, qualquer relacionamento pode começar por qualquer lugar. Eu mesma já arrumei um namorado conversando numa briga de bar. Então, estava uma briga horrorosa no bar. Eu me escondi debaixo da mesa para não levar garrafada, etc. Essa pessoa também se escondeu debaixo da mesa e a gente ficou conversando, 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 conversando. E acabamos namorando por bastante tempo. Depois não deu certo, mas enfim. Aí é outra história. Mas, no Facebook, hoje é muito comum as pessoas se conhecerem através do Facebook, através desses programas de namoro online, etc. Qual o problema? Ah, mas a pessoa pode me enganar. Mas, ao vivo, a pessoa pode te enganar também. Não necessariamente ser aquilo que ela diz para você que ela é. Então, você começou um relacionamento no Facebook, qual o problema? Conversa com a pessoa, troca ideias com a pessoa. Mas, assim que for possível, marca um encontro de verdade, cara a cara com essa pessoa. E, de preferência, num local público. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa no Facebook seja tudo aquilo que ela está dizendo que ela é. Pode ser que não. Então, se você se encontra com ela num local público, você não corre o risco, sei lá, de de repente ser assaltada, de acontecer alguma coisa com você. E, se possível, leve alguém de confiança que fique de longe observando. Porque aí você conversa melhor com a pessoa, passa a ver quem ela é de verdade e se vale a pena ou não confiar nela. Ok? Leila, obrigada pela sua participação. Ai, estou feliz. Tem um monte de gente participando aqui. Vamos lá. Temos aqui a participação da Yasmi, de Curitiba. Ela está dizendo aqui, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Não existe, assim, nenhuma estatística que diga quem é mais ciumento, se é o homem ou se é a mulher. Depende muito do perfil de personalidade da pessoa, se ela é uma pessoa insegura ou não, se ela é uma pessoa que já passou por experiências traumatizantes no passado. Então, por exemplo, se você já teve um relacionamento em que você sofreu muito, em que você foi traído, você foi enganado pela pessoa, aquela velha história de que gato escaldado tem medo de água fria, você vai, digamos, entrar num próximo relacionamento cheia de desconfianças, cheia de medos. Então, depende muito da experiência de vida de cada um. O que eu observo muitas vezes é que as mulheres demonstram muito mais o ciúme delas do que os homens. Elas demonstram mais. Mas isso não quer dizer que os homens também não demonstram o seu ciúme. Então, tanto faz, seja homem, seja mulher. Tem vários fatores que colaboram para que tanto o homem como a mulher se tornem ciumentos. Porque o ciúme não é uma coisa que a gente nasce com ela. É uma coisa que a gente desenvolve ao longo do tempo de acordo com as experiências que nós vivemos no dia a dia. Ok, Yasmin? Muito obrigada pela sua participação. Ela está falando de Curitiba. Olha que legal. Vamos lá. Tem mais participações. Tem várias mensagens repetidas aqui. Mas tudo bem. Sem problema. Vamos lá. Temos aqui também a participação da Tatiana Vieira. Oi, Tatiana. Seja bem-vinda. Ela está falando de Porto Alegre. Que bacana, né? O pessoal do Sul participando. Muito feliz com a participação de vocês. Você diz muitas vezes sobre o ciúme da mulher. Porém, tem um namorado que é muito ciumento. Olha, eu falo mais da mulher porque, como eu falei agora há pouco, as mulheres demonstram mais o ciúme delas. Então, a gente tem muito mais histórias de mulheres para contar do que de homens. Porque o homem, muitas vezes, ele oculta o ciúme dele. Ele não é tão visível assim. Agora, você está dizendo, Tatiana, que o seu namorado é muito ciumento. Os homens costumam... Homens ciumentos são terríveis. São aqueles homens que se bobear, eles amarram uma bola de ferro no seu pé e te deixam trancado dentro de casa. Vigiam o seu celular, vigiam as pessoas com quem você está. Te acompanham o tempo todo. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou na cabeleireira. Eu te levo. Mas não precisa, eu vou a pé. Não, eu te levo. Ah, mas eu fico lá na porta esperando você sair. E ele fica lá no celular, olhando a paisagem, mas o olhinho só de olho ali no salão. Ah, e se chegar um homem perto dela para conversar, daqui a pouco ele aparece dentro do salão. Então, o homem, quando ele é ciumento, ele demonstra muito esse ciúme. E é interessante porque, assim, os amigos à volta dele, muitas vezes, acabam reclamando, falando para esse amigo. Ah, que ridículo esse seu comportamento. Larga dessa menina. Olha, tem tanta menina bonita aí em volta. Você fica aí pegando no pé dessa menina. Que horror. E aí, muitas vezes, com vergonha dos amigos, ele tenta segurar um pouco mais o ciúme. Mas homem ciumento é fogo, viu? E o que eu estou falando, Tatiana, vale tanto para homens como para mulheres. O comportamento de ciumento é o mesmo para homem ou para mulher. Pode variar um pouquinho, podem variar um pouquinho as táticas em relação ao comportamento do ciumento sendo homem ou mulher. Mas o ciúme se manifesta da mesma forma. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Tatiana. E temos aqui a participação da Cristina Gouveia. Gente, uma das coisas que eu adoro nesse programa é poder responder a sua dúvida ao vivo. Então, escreve aí a sua dúvida, coloca aí no formulário. Eu estou aqui para responder ao vivo. Se você colocar em breve, porque daqui a pouco o programa acaba, se eu conseguir receber até o final do programa, vou responder todas. Me dá muito prazer poder responder a sua dúvida, até porque esse programa é um programa feito por você e para você. Ok? Vamos lá, Cristina. A Cristina disse aqui. Ciúme gera violência? Olha, vemos muitos casos nos noticiários de casos brutais de violência doméstica e até a morte entre casais, e que muitas vezes perduram por muitos anos. As mulheres se calam diante da agressividade do marido, sempre causado por ciúme. Por eles sentirem que tem a posse das mulheres. O que você acha sobre esses casos? Olha, é muito comum a mulher, digamos, considerar o ciúme do homem como uma prova de amor. No início do relacionamento, ela fala assim, ai, ele se preocupa tanto comigo, ai, ele me ama, ai, ele me adora. E aí, digamos, ela acaba colaborando para que ele possa manifestar mais e mais atitudes agressivas de ciúme. E muitas vezes ele acaba agredindo essa mulher. E num primeiro momento ela fica super revoltada, ela pensa em acabar com tudo, ir embora. Mas aí, gente, vem o amor. Ai, mas eu amo esse homem. Ai, mas ele é lindo. Ai, mas a gente tem uma vida em comum. A gente tem tantas coisas juntas, juntos. Tá, e aí? Você vai continuar com esse homem para ser machucada novamente? Por quê? Ah, porque eu amo. E eu tenho a esperança, eu tenho fé de que ele vai mudar. Eu tenho fé que ele vai conseguir mudar. Para com isso. Um homem que é ciumento, ele não muda por si só. Acorda. Um homem ciumento, uma mulher ciumenta, só consegue acabar com ciúme através de um tratamento psicológico. Essa é a verdade. Por quê? Porque isso tem a ver com a história de vida, isso tem a ver com perdas, isso tem a ver com uma série de problemas que a pessoa vem desenvolvendo ao longo da vida. Então, não adianta simplesmente acreditar que depois que teve a briga e vocês fizeram as pazes, tudo vai continuar como era antes. É igual a história do alcoólatra. A mulher é casada com o alcoólatra e ela fala assim, ai, ele bebeu, bebeu, mas ele vai parar. Eu tenho certeza que ele vai parar. Eu vou participar de uma novena, eu vou participar de um grupo de oração. Gente, a pessoa precisa de ajuda, ajuda profissional. Então, leva essa pessoa para fazer um tratamento que realmente, fazendo o tratamento, ela vai conseguir superar esse ciúme. E aí você pode realmente viver bem feliz com essa pessoa. Mas, se você fica simplesmente acreditando que, ah, eu amo essa pessoa, ah, o nosso amor vai superar esse problema, não vai. A verdade é essa, não vai. Eu falo isso com experiência, que trabalha há mais de 30 anos com isso, e eu não vi até hoje um caso de uma pessoa ciumenta, mas aquele ciúme patológico mesmo, daquela pessoa ver coisas onde não existem, essa pessoa se curar por si própria. Enfim, muito obrigada, viu, pela sua participação, Cristina. E vamos continuar aqui, que tem mais participações. Mas, enquanto as participações... Daqui a pouco eu continuo a responder. Mas, é importante que vocês entendam que a pessoa ciumenta, como eu falei agora há pouco, dependendo do grau do ciúme que ela tem, então, a gente precisa diferenciar o ciúme normal do ciúme patológico. O ciúme normal é aquele que não causa confusão, não causa briga, não causa discussão. De repente, sabe aquela coisa de você, vamos pegar uma mulher, que tem um marido ciumento, um namorado, então, ela bota um vestido um pouco mais curtinho, um decote um pouco mais ousado para sair, aí ele dá uma olhada, você vai sair assim? Por que algum problema? Não está um pouco ousado? Aí ela fala, ele está com ciúme de mim, está me achando linda. Então, esse tipo de pequenos comentários, mas, assim, ele simplesmente emitiu opinião. Ele está com ciúme dela, toda linda e maravilhosa e gostosa naquela roupa, mas ele não vai impedi-la de sair. Então, esse ciúminho pequenininho, bonitinho, ok. Mas vamos pegar esse mesmo exemplo de um homem que tem um ciúme patológico. Ela está com a mesma roupa, com aquele decote um pouco mais acentuado, vestido um pouco curto, ele olha, você vai sair com isso? Não, 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 você não vai sair com essa roupa, não. Comigo você não sai. Porque mulher vestida desse jeito é coisa de vagabunda. Mulher que não presta, onde já se viu, o que vão pensar de mim, com você vestida desse jeito, vai já trocar essa roupa, ou então você não sai comigo. Olha que absurdo. É assim que um homem ciumento se comporta. Claro, em maior ou menor grau, mas ele se comporta dessa forma. Eu já vi casos de homens que ficam tão irritados com a mulher toda gostosona naquela roupa que vão lá e rasgam a roupa. Não, você não vai sair com isso daqui, eu não quero que você use isso daqui nunca mais. E tchá, 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 rasgam a roupa. Olha que absurdo, né? É um absurdo. Incrível. Mas, enfim, tem outros casos, né, de pessoas com ciúme patológico. Eu tive um caso, gente, de uma senhora que ficou trancada dentro de casa por quatro anos. Ela não saía de jeito nenhum. Por quê? Porque o marido morria de ciúmes. Então, tudo ele fazia. Ele fazia as compras, ele ia ao mercado, ele buscava as crianças, levava as crianças, ia com as crianças ao médico. E se ela saísse de casa, era somente com ele. Ela não conseguia sair de casa sozinha. E aí dela se pusesse o pé na rua, como ela tentou sair uma vez e ele ficou sabendo, porque ela não sabia que ele tinha instalado câmeras dentro da casa, escondida, para ver se ela saía ou não. Ela saiu, o que aconteceu? Quando ela voltou para casa, ele estava lá esperando por ela e ainda deu uma surra nela. Aí eu pergunto, o que uma mulher dessa faz com um homem desse? morando e vivendo com um homem desses que não pediu ajuda? As delegacias da mulher estão aí, gente. Vamos pedir ajuda. Vamos pedir socorro. Porque você não pode aceitar que um homem te trate dessa maneira. E a mesma coisa, homens, vocês não podem aceitar que mulheres também traiam vocês dessa maneira. Porque tanto homens como mulheres sofrem muito assédio da pessoa que é ciumenta. Então, isso é uma coisa importante e acontece todo dia. E muitas vezes você presencia isso. Então, se você presencia cenas de violência por conta de ciúme, denuncie também. O telefone, acho que é 183 ou 181, hein, produção? É 181? 181. É um telefone onde você pode ligar anonimamente e fazer a sua denúncia. Por quê? Porque o ciúme mata. O ciúme pode provocar a morte. E da pessoa, e quem mata normalmente é o ciumento. A pessoa, muitas vezes, não fez absolutamente nada. Ela não causou nenhum motivo para o ciumento ter ciúme. Mas, dependendo do grau de ciúme que o ciumento tem, ele pode até matar. Então, é muito importante que você fique atenta. Então, você começa a se relacionar com uma pessoa. Seja homem, seja mulher. Fique esperto. Se essa pessoa começar a querer limitar você, querer controlar você, porque é sempre aquela coisa, assim, ah, mas a gente está namorando, então, eu quero fazer parte da sua vida, vamos mesclar as nossas vidas, e aí, me dá a sua senha, eu te dou a minha senha. Até aí, tudo bem. Se você quer compartilhar a senha, se você não tem problema de privacidade, ok. Mas, se a pessoa começa a vigiar os seus passos e começa a implicar com isso, isso já é um alerta de que você está convivendo com uma pessoa ciumenta. Então, fique esperto. Porque ciúme é o tipo do problema que pode gerar maus, pode gerar muitos problemas para a sua vida. Ah, o telefone é 180. 180, é isso? Isso, 180, para você fazer a sua denúncia anônima de violência, de agressividade, que você presenciar por aí. Ajude. Porque, às vezes, a pessoa que é fruto desse ciúme, ela está tão encurralada, ela está tão presa, a autoestima dela está tão baixa, que ela não consegue tomar nenhuma atitude para sair desse estado em que ela está. Então, é importante que você possa ajudar também, né? Vamos lá, gente. Tem mais mensagem chegando? O computador deu uma travadinha, mas daqui a pouco volta. Enquanto isso, eu quero falar sobre os meus dois livros, gente. Amor versus dor e dirija a sua vida sem medo. O dirija a sua vida sem medo é para aquelas pessoas que sofrem com seus medos, pessoas que têm problemas de ansiedade, de timidez, de estresse, que não conseguem se relacionar bem com as pessoas por conta dos seus medos. E ele aponta caminhos para que você possa resolver os seus problemas em relação aos medos e ansiedade que você tem. Então, você é ansioso, você é medroso, você é tímido, esse livro vai te ajudar muito. E eu tenho aqui o amor versus dor, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Inclusive, gente, tem um capítulo aqui só sobre ciúme. Então, nesse livro, Amor versus dor, eu falo sobre ciúme, sobre traição, sobre insegurança, tudo o que envolve um relacionamento. Então, é muito legal que você, se você tiver interesse em adquirir, esses livros estão à venda exclusivamente no meu site. É www.algatesari.com ou ajudaemocional.com Lá você vai ter todas as informações, os livros são entregues em qualquer lugar do planeta através dos correios. E tem aqui uma partezinha do livro, que eu até vou ler para vocês, que é muito legal. É um quadrinho que indicam os sinais de um ciúme exagerado. Então, você não aceitar que o parceiro faça um programa sem a sua companhia. Isso é um exemplo de uma pessoa ciumenta, um ciúme exagerado. Porque, assim, qual o problema? Ah, vai ter uma festinha lá no trabalho, de aniversário, depois do expediente, o pessoal vai se encontrar lá no trabalho. Ah, não, eu não vou. Eu não posso ir? Então, você não vai. Eu não quero você se relacionando com essas pessoas. Olha que coisa. Que absurdo. Então, esse é um sinal muito grave que pode indicar que essa pessoa com quem você se relaciona tem um ciúme exagerado. Temos mais alguns exemplos. Olha, ligar para números desconhecidos por você no celular. Então, por exemplo, tem um número desconhecido lá no seu celular. Porque ela pega o seu celular, ela olha o seu celular, vigia o seu celular. Então, se tem um número desconhecido, quem é essa pessoa? Não sei. Ah, você não atendeu. Por que você não atendeu? Não sei. Sei lá. Nem vi o telefone tocar. Aí ela pega e fala assim, como assim? Quem é essa pessoa que está ligando para você que oculta o número do telefone e arruma o maior panzé, a maior confusão com você por causa de uma ligação de um número desconhecido que ele não sabe quem é. Ele ou ela. A pessoa se aumenta. Outra coisa, olha assim, mexer nas coisas pessoais do seu parceiro procurando pistas. É muito comum a pessoa se aumenta ficar mexendo. Então, vamos dizer, até no livro aqui, eu conto uma história do sujeito que pegou um metrô superlotado, superlotado. E ele tinha uma estatura mediana e aí o metrô deu uma freada brusca, o metrô estava superlotado, ele estava de camisa, gravata, camisa branca. E na hora que brecou, imagina, aquele povo todo se espremeu e ele não viu que uma mulher sem querer encostou o batom no colarinho dele. No colarinho dele. Agora, imagina quando ele chegou em casa, a mulher dele falou um monte. Como assim? Mas, amor, eu nem vi, nem sei quem é. Deve ser alguém lá no escritório. O quê? Alguém no escritório que foi te beijar? Pô, chegou muito perto de você. Até ele entender que foi por causa do metrô e lembrar da história, o casamento dele já estava lá quase perdido, porque a pessoa se aumenta, ela pega tudo. é número de telefone, é manchinha de batom, é perfume. A gente sabe que tem muitas mulheres e homens também. Eu conheço muita gente, encontro com muita gente, tem homens que são extremamente cheirosos. E quando você os abraça e os cumprimenta, o cheiro deles empregna em você. Imagina se eu vou encontrar um namorado que eu tenho que é ciumento. e eu cheirando com aquele perfume, eu exalando o perfume daquele outro homem. Nossa, vai arrumar mó confusão. E para explicar que não aconteceu nada, ah, mas para você estar com esse cheiro todo de perfume, você se aproximou demais, você abraçou, você beijou, você chegou perto. Enfim, a pessoa ciumenta, aliás, se você quiser, adquira o livro Amor vs. Dor, você vai entender muito sobre ciúme, traição, enfim, todos os fatores que interferem num relacionamento e que impedem que esse relacionamento siga pela vida afora até que a morte o separe. Ok? Amor vs. Dor e dirija a sua vida sem medo. Gente, o programa está chegando ao final. Deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem. Você que ficou com vergonha de colocar a sua mensagem, não sinta vergonha. Você que é ciumento, você que acha que tem razão, porque o problema da pessoa ciumenta é que ela considera ter razão. Ela acha que a pessoa com quem ela está vivendo não é confiável, é uma pessoa que vai trair a qualquer momento, que vai largar dela e isso tudo é por causa de uma coisa só. A pessoa ciumenta é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então, ela acredita o seguinte, qualquer pessoa é melhor do que eu. Então, se fulano está comigo, é porque ele ainda não percebeu que tem pessoas melhores do que eu. Assim que ele perceber que existem pessoas melhores do que eu, ele vai me abandonar. E aí, começa o medo de ser abandonada, de ser perdida, digamos, de essa pessoa largar de você. Só que assim, o que faz uma pessoa ficar conosco? Ela gostar de nós e ela estar feliz ao nosso lado. então, se você realmente quer ter uma pessoa na sua vida e ser feliz com essa pessoa, haja para que ela se sinta feliz ao seu lado. Porque se ela está feliz com você, ela não vai procurar sarna para se coçar, ela não vai te trair, ela não vai pensar em te abandonar. Se você está feliz numa determinada situação, você quer abrir mão dela por quê? Não tem como. você estar feliz vai fazer com que você continue feliz. Então, haja para que a pessoa amada se sinta feliz ao seu lado. E aí, pode vir a mulher ou o homem mais lindo do universo. O seu parceiro ou a sua parceira vão olhar, achar bonito e só. Elas não vão querer nada com essa pessoa porque elas falam assim, eu, hein, vou dar bola para ela, vai que eu perco a pessoa amada que me faz tão feliz. Não quero. Então, é fundamental que você pare para entender que ser feliz não é difícil. Desde que você haja para ser feliz e não para ser infeliz. A pessoa se aumenta, ela, infelizmente, age para que mais cedo ou mais tarde a pessoa amada vá embora. E sabe por quê? Não é porque ela deixou de amar, não. Ela ama e ama muito a pessoa. Só que ela cansa de ser vigiada, de ser julgada, de ser criticada, de ser observada, e, digamos, ela cansa de tamanha desconfiança. Ela fala, poxa, mas eu não faço nada. Ela desconfia de mim por quê? Então, chega uma hora que essa desconfiança toda cansa e a pessoa amada vai embora. Então, se você não quer perder a pessoa amada, pense nisso. Haja para que ela se sinta feliz ao seu lado. Acabou. E você vai ser feliz. Confie. Porque, como eu disse logo no início do programa, o ponto base de qualquer relacionamento é a confiança. Então, dê um voto de confiança para a pessoa amada. E só comece a desconfiar a partir do momento em que ela der bons motivos reais para você desconfiar dela. Até então, não tem por que desconfiar. Pare de dar asas à sua imaginação. Use a sua imaginação de forma criativa e positiva para você. Ok? O nosso programa, infelizmente, está no final. Você quer saber o próximo programa? É simples. Siga-me no Facebook. Siga-me nas redes sociais. Visite meu site. Lá tem todas as redes sociais. Meu site, inclusive, está com uma cara nova. Está lindo. Super interativo. Vai visitar ajudaemocional.com ou olgatesari.com Lá você vai ter muitos vídeos, muitos textos, muitos testes. Até para ver se você é ciumento ou não. Ok? Gente, muito feliz de estar com vocês. Quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu site. Lá tem um formulário. Enfim, muito feliz com a cara nova da UpTV. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar compartilhando com vocês. E até o próximo programa, Ajuda Emocional, onde nós vamos ter um novo tema. Quer sugerir novos temas? Entre em contato comigo através do meu site para a gente poder escolher um tema bem legal para falar no próximo programa. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.